Mamãe, mamãe Pegou o índolo lá atrás, cara A gente falou assim Mas disse em meu obreiro Parou de fogo, ô glória E aí era assim E joga, e joga E joga, e joga E te contentei, vai te contentei Eu ia até que eu ia pra igreja E te contentei, sim Só que aproveitou, né Quando eu me ligou com a barra E foi a tal, lá E vai, vai pra igreja, olha Uma Antônia, assim, uma mãe Minha amiga vai saber disso, meu E disse que ela vai saber Vai saber do que eu, vou tornar minha futebol Opa, 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 opa Dá uma licença, meu filho, por favor Como é seu nome? Pátio da Fica Como é seu nome? Mamãe, irmão Eu vou pegar roxa, pega pegador Vou pegar o homem, pega geral Porque eu vou pegar você Eu entrei nesse ônibus Eu falei, é hoje, é hoje Porque hoje que eu pego essas meninas Os três Aproveitando que eu pego vocês duas aqui Domingo e bonita, né Vou fazer um convite pra vocês Eu ia pra igreja, né Mas aí, o meu amigo sabe Não é a carne, não é mais alta, né Eu vou pedir dois convites Pra ir pra uma bata na casa dele Bora lá, agora O sangue da Renato Nós é crente, mas nós é jovem Nós é crente, mas nós é jovem 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 Nós temos que aproveitar o nosso Óbvio Eu sou crente, eu não vou cair na casa É, pretenção Igreja tem todo dia, irmão Vá, tá só uma vez na semana Você é jovem, mas... Você é bom, sim ou não? Não Eu vou pensar no seu cara É por isso que eu digo É por isso que eu digo Mulher de Deus era falecida Gente, tem louco aí Pois é, gente, o cara tá passando na igreja Quem eu vi lá no Jumai é o agarro Aí, quando ela faz, eu vou colocar O que é o senhor? Ele tava com os três meninos O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? Tem muitoảco É um pedaço Não, não Vão brincar pro pacote Iniciar Você pega, irmão Glória Eu projeto com senhora Tem um pedaço É esse mesmo É uma musica É Deus me deu um umbum É isso, irmão É senhora É Um desquezcimento Muito, irmão Houve um desprazer De eu santo, 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 eu vou... Mas eu estou santo. Vou pegar um bom motivo mesmo. É, mas eu vou, 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 vou dar uma mençãozinha legal, porque está no mistério e vou cantar. Tem vocês aí que vocês ouçam, por favor. Olha que... Agora é que vai começar legal. Olha aí. Eita Deus, é muito. É muito, é muito, é muito. E vai, quem? E vai, quem? Eita Deus, é muito. Eu, quem? Não, você está me chamando de um fofo, quer crente, não? Eita Deus, eu quero crescer. Você não é um homem, você não é um homem, não é? Não é um homem. Eu sou crente! Eu sou crente! Eu sou crente! Olha a crente, eu sou meu, então, olha agora! Boa noite! Boa noite! Eu vou morar! Eu vou morar em baixo, pra que eu não desfregava! Estou nem aí pra ti, não quero saber, estou de mal pra senhora! Não, não vai fofocar no senhor! Foi eu? Eu? Eu sou um louqueiro! Eu sou um louqueiro! Eu não sou um louqueiro! Eu não vou adicionar essa idólica, senhor! Eu vou adicionar essa idólica, senhor! Ó o que tinha essa idólica! É, eu vou pedir! Aí a senhora recebe As promessas de Deus Do alto pra senhora, meu Deus! Amém! Amém! Como é que você? Recebe! Recebe! Tira a crente! Tira a crente! Tira a crente! Pra lá! Olha lá, olha lá, vale! Tira a crente! Tira a crente! Tira a crente! Senta! Vai o retorno, retorno! Retorno! Oh, meu caramba! Tira a crente! 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 Isso me atrapalha, meu Deus! Isso me atrapalha, assim... Não, não é pra se não andar mais um pouquinho mais rápido, porque eu não tenho hora de saber, ver, ver, ou... Para trás aqui... E ele é um sacanagem... E ele é um sacanagem e as muitas falas... Se ele tem uma aluna, se ele não vai correr. Ele vai correr para ele. Não adianta. E tu e aí, não te peço. E aí o salão é um sacanagem. E aí do salão é o que é. E aí do salão! Não me toque, não me toque, irmão! Eu to pensando, tanto sou eu! Pode só, não é, igreja! Pode mentir, pode mentir! Pode mentir, pode mentir! Pode só, bora!